Você nos falou sobre o livro A Caminho da Luz, falando aí da origem, né? E no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, ele informa que houve uma determinação do alto comandada por Jesus para que houvesse uma intervenção colocando fim aos desmandos, aos disparates, aos desequilíbrios do Império Romano. E nessa época, logo depois do fim do Império Romano, apareceu no planeta Terra o período do feudalismo com a volta dos seres humanos, as sociedades de volta ao campo, né? E possibilitando, dessa maneira, um reequilíbrio moral das criaturas. Você pensa que, diante dessa informação, nós podemos traçar um paralelo com a pandemia que nós estamos vivendo com essa informação contida no livro A Caminho da Luz? Bom, antes de responder, eu quero mandar um meu bom dia e meu abraço a um companheiro que está ligado na nossa live, o nosso autor César Perri, que está conosco. Eu quero deixar o meu abraço. Aí está a saudação dele. Muito obrigado pela sua presença. Me honra muito, muito mesmo, saber que você está presente conosco, Perri. Muito obrigado pela sua participação. Com relação à colocação que você faz, sim, é verdade, no livro A Caminho da Luz, nós encontramos essa informação sobre o surgimento do feudalismo logo após o Império Romano. Inclusive, quando Emmanuel escreve sobre isso na obra, ele diz que isso se dava para atender a marcha do progresso. E quando a gente lê isso, a gente pergunta, mas por que sentido que feudalismo e Império Romano seria despertar para a marcha do progresso? Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta em alguns livros de história. Alguns autores, tem um autor, eu agora não vou lembrar o nome dele, de repente alguém aí na live pode achar. O livro chama-se A Civilização. É um livro enorme de grosso. Esse livro, deixa eu ver se eu coloco aqui, A Civilização, é uma obra que fala sobre por que foi que o Ocidente conseguiu vencer o Oriente, porque o Ocidente, ele é bem mais atrasado que o Oriente. Se você fizer um anterior ao século XV, mais ou menos, você vai encontrar um Oriente muito desenvolvido. A China fazia viagens, excursões até a África, levou girafa para lá. Então, é Ferguson o nome do autor. O nome dele é Niall Ferguson. É uma obra enorme, não é espírita, mas que analisa o desenvolvimento da humanidade. Ele diz que o Oriente era bem mais desenvolvido que o Ocidente. A medicina, a cultura, o saber, a tecnologia, a Europa era muito pobre. Existe até um livro chamado O Físico, que é uma tradução errada, o livro, o nome do filme deveria ser O Médico, mas é O Físico, que mostra a medicina da Idade Média comparada com a medicina do Islã. E aí diz o seguinte nessa obra, que não tem nada a ver com Emmanuel, que o feudalismo foi extraordinário para o desenvolvimento do Ocidente, porque no Oriente não houve essa estrutura de fragmentação do Estado como nós tivemos na Europa. Então, foi essa fragmentação que gerou a competição entre os reinos, promovendo a competição e o desenvolvimento da tecnologia. Como a China não passou por isso, ela automaticamente acaba ficando mais estagnada e o Ocidente avança tecnologicamente sobre ele. Agora, a questão dos burgos, que é uma característica da Idade Média, ela é decorrente de um processo de interiorização que surgiu por conta da perda da genialidade. Nós tivemos uma perda muito grande de genialidade nesse período e as pessoas acabaram saindo dos burgos e se recolhendo nas comunidades mais isoladas por um natural processo que era da nossa dificuldade de manter uma cidade com todos os ingredientes que as cidades da Idade Antiga possuíam, cidades até grandes. E, associado a isso, nós tínhamos muitas pestes, muitas doenças, e as pessoas tinham o hábito de fugir das cidades e se esconder nos campos por conta das sucessivas situações de peste que aconteciam. Não sei dizer se isso poderíamos comparar com a situação da pandemia de hoje, no sentido de que ela poderia trazer o homem para uma mudança de conduta, mas eu, particularmente, isso é um pensamento meu, enxergo que a pandemia pode vir a mudar profundamente a sociedade, fazendo com que as pessoas não precisem mais viver dentro dos grandes centros. Eu não preciso disputar espaço para ir trabalhar, eu posso trabalhar de casa, e, ao trabalhar de casa, eu não preciso morar do lado do meu trabalho. Então, os imóveis dos centros urbanos poderão perder preço e as pessoas poderão viver em locais mais distantes. Haverá, portanto, casas maiores com espaços específicos para home office em cada residência, porque as pessoas terão que ter esse local para trabalhar. O número de automóveis nas ruas vai diminuir, porque as pessoas vão só sair para as necessidades que não sejam as de trabalho. Muitos vão trabalhar das suas próprias casas, então, as cidades vão se horizontalizar, não vamos ter espaços muito maiores. O conceito de distância vai deixar de existir. E os grandes conglomerados, prédios enormes, com muita gente trabalhando junto, também não vai ser tão interessante. Esses imóveis, essa é a minha opinião pessoal, poderão perder o preço, porque as pessoas não precisarão mais ter uma empresa tão grande, a empresa pode ser menorzinha do ponto de vista físico, e todo mundo espalhado, convivendo com sua família, vai produzir uma sociedade diferente. Então, acredito que a gente vai ter uma horizontalização das cidades, mas não sei se a gente retorna para o modelo da cidade campal que nós tínhamos durante a Idade Média. Então, vamos lá.